Não faça essas três coisas antes do treino. Número três, consumir cafeína. Você vai dizer, pô Leandrão, mas a cafeína, o pré-treino, o termogênico, isso não é legal? É legal, só que, faltou eu falar para não consumir demais. Porque quando você consome demais, o seu sistema nervoso simpático, que é o que te coloca em estado de luta ou fuga, ele fica muito alto. E com o treinamento ele aumenta mais ainda, e você começa a ter às vezes tontura, vertigem, ânsia de vômito, e isso abaixa a performance. Então a cafeína tem um ponto ideal de trabalho que você tem que testar, que cada pessoa tem a sua quantidade. Número dois, aeróbico. Se você fizer aeróbico antes do seu treinamento, você vai cansar o seu belo corpinho e a musculação vai render menos. Às vezes você nem percebe, mas rende menos, e isso vai atrapalhar os resultados. Número um, comer demais antes do seu treinamento. Se você treinar pesado, você não vai conseguir treinar bem, porque o processo digestivo puxa sangue. E aí você não vai ter sangue nas periferias, nos músculos, para conseguir render bem. Se quiser conhecer mais dos meus cursos e da minha consultoria, o link está na bio.